Quanto anseio encontrar Jesus Quanto anelo ouvir a sua voz Quando enfim a redenção chegar Com ternura vou lhe perguntar Que feridas são essas nas tuas mãos Que feridas são essas nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigos meus Que feridas são essas nas tuas mãos Que feridas são essas nos pés São feridas com que fui ferido Por te amar até o fim Quanta dor causei ao meu Jesus Sofrimento amado lá na cruz Que feridas são essas nas tuas mãos Que feridas são essas nos pés São feridas com que fui ferido Em casa de amigos meus Que feridas são essas nas tuas mãos Que feridas são essas nos pés São feridas com que fui ferido Que feridas são essas nas tuas mãos Que feridas são essas nas tuas mãos O fim Amar até o fim Amém.